Deus sempre me diz assim, faça, esse é o processo, Deus sempre diz, faça, aí começa aquele incômodo por aquele projeto novo, fica aquela coisa inquieta, e eu sempre perguntei a Deus, e como será, até hoje, nesses anos todos, ele nunca me disse como seria, então não se preocupe não, não vai ser a você que ele vai dizer como será, ele nunca me revelou o processo, hoje, depois desses anos todos, eu já tenho muita clareza, e que bom que ele não me disse, porque provavelmente se ele me dissesse o processo, eu desistiria, se Deus me falasse com clareza como seria, eu provavelmente desistiria, e hoje eu não gostaria de ter desistido, entenda? Por isso que ele só diz o faça, ele queima no coração, mas ele também dá outra coisa, ele dá a certeza da vitória, eu te pergunto, você tem a certeza da vitória? Se não tem, nem me responda se tem ou se não tem, se não tinha, a partir de hoje tenha, quem caminha em Deus, uma coisa ele tem, a certeza da vitória, escreva, diga, eu tenho a certeza da vitória, por que eu estou te falando isso? Deus, porque Deus nunca diz o processo, ele sempre dá dois envios, faça, ide, entendeu? Ele tem sempre um envio, ide, uma inspiração, um insight, um sentimento, uma moção, sabe? E ele dá isso, depois ele dá o que, a certeza? Bem, como eu caminho em Deus, e como esse insight, como essa inspiração, como essa ideia, como esse fervor que está no meu coração, foi amadurecido, confirmado na palavra de Deus, confirmado por pessoas que têm autoridade espiritual, por isso que você precisa ter, e todo mundo precisa ter essas coisas. Primeiro, o que é que eu preciso ter? Rotina espiritual, que me gera intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é quem vai à igreja, é quem tem rotina espiritual diária. Vocês entenderam ou não? Porque se você vai à igreja todo domingo, não quer dizer que você tem intimidade. Mas quando você tem intimidade, rotina espiritual, você tem uma vida de oração, né? Você tem uma vida de oração, aí você tem intimidade com Deus. Essa é a primeira coisa, por quê? Porque quem tem intimidade tem inspiração, tem ideia, sabe, tem... Perceba uma coisa, é simples. Quantas pessoas aqui, me coloquem nos comentários, eu quero só ver isso daqui. Quantas pessoas, depois que começaram a ter rotina espiritual aqui, se tornaram muito mais criativas? Me coloque aí. Você, quem aqui, escreva, diga, eu me tornei mais criativo, eu fiquei mais criativo. Você fica mais criativo. Por que é isso? Intimidade. Ou seja, a conexão com a fonte. Ele é a fonte, Jesus disse. Com a samaritana. Ah, se tu soubesse, compreendeste, dono de Deus, e quem te pede água, ele daria a água da vida que jorra como fonte até a vida eterna. A água que Jesus não dá é como fonte. Por quê? Para ter inspiração, intimidade. Depois, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter o quê? Continua na rotina. Na minha intimidade, eu vou ter as confirmações. Não basta ter uma ideia, um insight, uma inspiração, um coração inclinado, a mente inclinada a fazer algo. Não. Eu preciso confirmar na palavra de Deus. O que é que Deus me fala? E eu preciso perguntar... Para isso, eu preciso perguntar todo dia. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? É isso mesmo? Eu ainda sou lento para o entendimento. Tenho que dizer para Deus mesmo. Eu ainda não entendo direito. Eu não tenho clareza. Me fala. Aí Deus vai começar a dar palavras. É o suficiente? Não. Por isso que você precisa ter pessoas que têm autoridade espiritual sobre você. Perceba que na palavra de Deus, todas as pessoas tinham alguém que tinha autoridade espiritual sobre elas. Entenderam? Porque essas pessoas que têm autoridade espiritual sobre você, elas vão servir de confirmação. Porque senão você vai procurar confirmação em jeito que não tem unidade nenhuma com você. Nem autoridade espiritual sobre você. E aí tem gente que vai te confirmar uma coisa que está errada ou vai te tirar daquilo que era para ser. Entendeu ou não? Quem tem autoridade espiritual sobre você, ele sente, inclusive para dizer, olha, não é por aí. Ou para dizer, vai lá, coragem. Entendeu? Então, esse é um processo de discernimento. Deus sempre me diz, faça o resultado e o resultado é o quê? A vitória. Deus me diz, faça. Você vai ser mais que vencedor. Você nunca me revela o processo doloroso porque talvez eu desistisse. É verdade. Eu olho para a minha história e eu digo assim, ainda bem. Hoje eu olho e digo assim, ainda bem que Deus não me fala do processo doloroso. Porque se ele falasse antes do processo doloroso, talvez eu voltasse atrás. Mas como ele não falou e eu já estava dentro e eu como combatente não desisto, nunca fui e vou até o fim. Então, você se pergunta, por que eu estou sofrendo tudo isso? Você se pergunta, por que eu estou sofrendo tudo isso? E eu te respondo. Preste atenção. Porque é o processo para te levar ao teu futuro. Como assim, Gerardinho? É. Me desculpe te dizer, mas esse sofrimento do tempo presente não tem proporção com a glória futura que há de ser revelada em nós. Por que eu estou sofrendo tudo isso? A maioria das pessoas me pergunta isso. Por que eu estou sofrendo tudo isso? Porque é o processo doloroso para te levar ao teu futuro. Ou até como algumas pessoas chamam, ao teu destino, né? É. Enquanto você olha para si e só vê barro, e só vê lama. E eu sei que muitas vezes nós olhamos para nós, para a nossa vida, para as nossas coisas. Escuta que isso aqui é muito forte. Às vezes a gente olha para a nossa vida. Às vezes a gente olha para aquilo que nós construímos até agora. A gente olha para tudo e diz assim, meu Deus, é barro mesmo. É lama mesmo. É lama mesmo. Padre Léo conta que ele foi convidado certa vez para a Bienal do Livro. E aí os autores católicos nunca iam. E ele se sentiu muito orgulhoso. Eu, lá de Biguá, em um lugar simples. Você, eu fui convidado para a Bienal do Livro? Meu Deus. Olha, você precisa de uma biografia. Precisa de uma foto bem bonita sua. E aí o Padre Léo começou a escrever, escrever, e ele disse, ora, a gente, o povo fala tão mal da gente, que é a oportunidade da gente falar bem, tem que falar bem muito. Ele já ia em seis páginas. E ele disse, mas eu quero mais. E aí ele, seis páginas na biografia dele, viu, já ia. E falando isso, e falando aquilo, e falando isso. E ele foi para a adoração. Quando foi para a adoração, Jesus deu uma visão. E levou ele para a casa dele, para a família. Eu não vou contar toda a história, mas ele levou ele para a casa dele, lá para Biguá, lá para o sítio. Aí foi passando, viu a casa. Aí veio o corral, aí veio a vaca. E o pior, que aí deu um close, ele disse, na hora da visão e adoração. O close, na hora que a vaca estava fazendo suas necessidades. Chegara verde. E aí Deus dizia, esse é você, Léo. Esse é você. E ele disse que ficou assim, passou um filme, ele viu todos os erros que ele já fez, os pecados que ele cometeu. E ele se sentiu, sabe, esteico mesmo, né? Ele fala a palavrinha mais pesada um pouco, né? Então, ele se sentiu assim. E ele olhou. E aí, na visão, deu uma foto, né? E ele lembrou. Precisava da biografia e de uma foto. A foto que Deus deu para ele foi a foto de cocô de vaca. Você é isso aqui. E ele olhou, voltou triste. Chegou, rasgou a biografia toda que ele já tinha escrito. Aí o padre ligou e o pessoal lá, olha, preciso da biografia e da foto. Da foto, aí passava um filme dele. Ele disse, sim, a foto. Uma foto bem bonita. E ele disse, a foto que Deus mostrou a mim é feia. Ele disse, eu não vou mandar a biografia. Não, mas tem que mandar a biografia, não sei o quê. E ele ficou deprimido. No outro dia, ele foi rezar, adorar o Santista de novo. Quando Deus deu outra visão para ele. No mesmo lugar. No mesmo curral da casa dele. Ele viu o mesmo cocô de vaca. Só que ele já não estava mais verde. Estava seco. Seco. E aí, ele olhou. E a visão foi mostrando. O pai dele chegou. Pegou uma pá. Pegou o alevo. Jogou no carrinho. E aí, depois, ele pegou e desmanchou. E foi colocando nas plantas. Como esterco. Maduro. E aí, ele viu. Várias flores bonitas saindo dali. Deus disse, é, Léo. Você é aquele esterco. Mas quando colocaram nas mãos do agricultor. Como seu pai. Vira adubo. E esse adubo. Gera vida. E belas vidas. É assim você. Quando é colocado nas minhas mãos. Quando você se entrega nas minhas mãos. Eu gero vida. E muita vida. Meu Deus. Olha como ele foi impactado com aquilo. E eu quero falar pra você hoje que tá aqui. Talvez você olhe pra si e veja esterco. E veja barro. E veja lama. Pro agricultor, não é cocô de vaca. É adubo. Pra Deus. Deus não vê você assim feio. Ele vê você um vaso belo. Precioso. Talvez você olhe pra si e só veja os cacos. Quem aqui olha pra si e vê os cacos. E eu preciso te dizer, amado, amada. Escolhido, escolhido. Deus. Você veio aqui hoje. Pra que Deus dissesse pra ti. Você não é caco. Eu sou o oleiro. E o barro, a lama, nas mãos do oleiro vira um vaso precioso. Belo. E você está nas mãos do divino oleiro. Hoje, muitas pessoas deixam de ser lama, barro, caco. E se tornam vasos preciosos. Um vaso novo. Você chegou aqui como lama. Você chegou aqui no barro. Você chegou aqui na lama. Deus hoje está te maldando pra um novo tempo. Entenda. O processo é relativo ao tamanho do projeto que Deus tem pra mim. Pega a palavra combatente. Porque muita gente diz, por que que eu sofro mais que os outros? Por que que minha vida é mais difícil? Por que que pra mim nada é fácil? Eu certa vez, já perguntei no passado. Lembra? Eu mesmo perguntava aqui na comunidade, tinha uma frase assim. Tudo pra nós é mais difícil. Já era uma coisa, né? Nada pra gente é fácil. Nada vem assim, pum. Nada vem fácil. A gente sempre dizia, nada vem fácil aqui. Tudo. E eu até perguntava a Deus certa vez. Depois, com o passar do tempo, enfrentando as batalhas, eu entendi que o processo doloroso é relativo ao tamanho do projeto que Deus tem pra você. Por que que Deus fazia isso? Porque ele nos treinava. Porque ele nos dava tempera. O processo é relativo ao tamanho do projeto de Deus. Então, eu vou te dizer, pare de perguntar a Deus. Por que que eu tô sofrendo tanto? Por que que pra mim é tão difícil? Pare de ficar fazendo essa pergunta e comece a procurar viver o teu propósito. Viver o que Deus te deu. Por que que você tá falando isso, Geraldinho? Porque enquanto você tá perdendo tempo, se questionando. Por que eu? Por que eu tô sofrendo? Por que eu tô passando por isso? Tenha consciência que se esse processo é doloroso, é porque o teu futuro será glorioso. Se o teu processo é doloroso, é porque o futuro será glorioso. Então, entenda, o processo de cada um é relativo ao tamanho do projeto. Grandes projetos vão doer mais no processo. Por que que eu tô passando tudo isso? Lembra-se. Olhos não viram. Ouvidos não ouviram. Mente alguma foi capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, meu irmão. É por isso. Não consigo entender. Não precisa entender. Mesmo sem entender. Viva. O processo é só pra você saber o tamanho da obra que Deus vai realizar na sua vida. E aí, José? Valeu a pena? Claro que valeu. José deu a volta por cima. Alimentou seus irmãos. Salvou sua descendência. A descendência do seu povo. Ora, se não valeu. Esse é o problema. O problema é que agora a gente tá sofrendo. Nós estamos no lenga-lenga do sofrimento. Que não é fácil, não. É doloroso. Só que, às vezes, a gente não entende que tá valendo mais que a pena. E aí, José, valeu a pena todo esse sofrimento? Meu Deus, valeu, gente. Valeu. José, seus irmãos, sua descendência teriam morrido de fome. Na grande seca. Foram sete anos de fome. Quem salvou, inclusive os irmãos que caluniaram, ou melhor, caluniaram não, que invejaram e que o venderam como escravo, foi ele mesmo. E aí? Tudo foi restaurado. Por isso, meu irmão, essa é a questão central. Se José soubesse antes do processo doloroso, ele não iria passar. Ia nada. Vai ficar longe do seu pai? Não. Eu sou predileto. Vai ser escravo? Não, não, escravo. Não, vai ser pior. Vai ser caluniado. Vai pra prisão. Não. Se José soubesse disso, ele não iria passar. Mas depois de ter passado, ele soube que valeu a pena. Depois que passar, você vai saber. Vai valer a pena. Escreva nos comentários, diga, vai valer a pena. Vai ter que enfrentar os seis processos de José pra chegar ao triunfo. Como assim, Geraldinho? Se preocupe, não, amado. O processo da inveja? O processo de puxar no seu tapete e colocar no buraco? O processo de te traírem e te venderem por 20 moedas? O processo de, muitas vezes, estar escravo em algumas coisas? O processo de ser caluniado até ser preso em algumas prisões? E depois você vai chegar à sala do trono e vai triunfar. Meu irmão, minha irmã, se preocupe, não. O processo doloroso que José passou. Talvez você não passe do tamanho dele, porque talvez você não vá ser governador na nação mais próspera da Terra. Mas, pra onde Deus vai te levar, vai, dependendo do tamanho, vai ter um processo doloroso pra enfrentar. Sabe de uma coisa? Deus não vai dar peso maior do que a tua capacidade de levantar. Aguenta firme. Uma profecia pra você. Quer uma profecia pra tua vida? Uma profecia pra sua vida. Sabe aqueles que te causaram mal? Vão te pedir desculpas. Como assim, Geraldinho? Os irmãos de José pediram desculpas a ele. Se prostraram. Se arrependeram. Aqueles que te causaram mal vão te pedir desculpas. Mas eu tenho uma outra palavra pra te dizer. Alguns não virão. Tô falando que todos, não. Eu falei, alguns daqueles que te causaram mal vão te pedir desculpas. Outros nunca virão te pedir desculpas. Mas vão passar o resto da vida refletindo sobre a honra que Deus fez na tua vida. Pensa numa coisa que você pode ter certeza, amado. Deus te honrará. Diga, Deus me honrará. Se o teu processo tá doloroso, o teu futuro será glórioso. Tchau.